É muito errado falar pingue-pongue. Não, eu tô perguntando só pra informar a galera. Porque eu tenho um amigo meu do Palmeiras que joga... Até um abraço pro Edu, que joga profissional de tênis de mesa do Palmeiras. Edu. Edu. Sei, sei, sei. No futebol ele é louco, né? Ele perde... Me falaram. Nossa, diz que ele esquenta cuca nos jogos ali, né? Não, a gente joga social com os caras mais sessenta e ele briga com os caras. Ele fica bravo. Porque o cara é competitivo. Ele leva a sério, é igual a turma dos veteranos do Marcão. Mas é que ele chega de puta e fala assim, vai lá pro seu pingue-pongue. Ele fica maluco, né? Nossa, aí que quebra de vez. Mas não pode, não pode? Não, não é que não pode, cara. É que assim, na verdade, eu comecei pelo pingue-pongue. Porque pingue-pongue é o lazer, aquela brincadeira. Não é realmente de clube, de final de semana, de prédio, sabe? De fazenda, que tem uma mesinha ali. A raquete é diferente, o material da bolinha é diferente. E as regras, né? Quer dizer, o pingue-pongue não tem regras. O tênis de mesa não. O tênis de mesa é muito mais assim, material mais sofisticado. As regras são definidas, né? Sets de 11 pontos. O saque é alternado de 2 em 2. Vai até 11 pontos. Se ficar 10 a 10, alterna de 1 em 1. Aí quem fecha 2 pontos da frente ganha. Tem a regra do saque, você não pode sacar de qualquer maneira. Você tem que levantar a bola no máximo, no mínimo 16 centímetros. E pegar sempre na descendente. Sabe? Não pode sacar aquele... A gente brinca que os pingue-pongueiros sacam o saque fósforo. Sabe? Como é que é? Sabe? O fósforo você não faz assim na caixa. Você risca. Aí o cara pega a raquete aqui na bolinha e faz assim. A bola vai com um puto efeito. Esse aqui é o saque fósforo do pingue-pongueiro. Entendeu? Quem dera eu conseguir sacar assim. Nem assim eu consegui. Se a gente for trazer essa regra interna aqui, eu já eliminei todo mundo. Então, prioridade na compra de ingresso com pré-venda exclusiva, só quem é avante. Seja só se avante. Vem pra fã. Aqui o foco é você.